Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann e antes do programa começar, eu gostaria de agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e os nossos madrinhos Tiago Maia e Pedro Dalbó. Esse programa de hoje faz parte da nossa cobertura da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então, como você sabe, para esse programa chegar até você, nós temos diversos custos de produção. Considere fazer um pix para o nosso e-mail contato arrobafeitoporelas.com.br ou apoiar o nosso trabalho por meio do nosso financiamento coletivo na orelo.cc barra feito por elas. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo, continuar fazendo podcast chegando a você e também, claro, entrevistas e coberturas de festivais, como é o caso do programa aqui de hoje. Bom, e nesse programa, como eu mencionei, fazendo parte da Mostra de Cinema de São Paulo, nós vamos comentar brevemente sobre o filme O Amor do Mundo, que é dirigido pela Gena Hassi. A Gena é uma cineasta que nasceu em Lisboa, mas se mudou ainda muito novinha para a Suíça. Então, vocês vão ver que a entrevista foi realizada em português, facilitou bastante para o nosso podcast, para quem vai ouvir. E o filme dela, O Amor do Mundo, é protagonizado por duas meninas. Uma delas é a adolescente Margot, interpretada pela Clarice Moussa, que é uma menina de 14 anos que vai passar o verão com o pai, numa região de lagos, e trabalhar como voluntária em um orfanato, fazer uma espécie de estágio em um orfanato. E ali ela conhece a Juliette, que é uma menina bastante rebelde, que é interpretada pela Essinder Mirkan. As duas criam uma identificação, um laço de amizade imediato, e tem todo um contexto da paisagem, do ambiente, do lugar onde elas estão. E também elas conhecem um pescador que se chama Joel, e estabelecem uma amizade com o Joel também, que é uma pessoa que está em busca de definir a sua situação, de se entender enquanto pertencente a algum lugar em específico. Então, é um filme muito bonito, muito bonito mesmo. Eu conversei um pouco com a Jenna depois da sessão. A sessão, ela contou com um debate depois, então, inclusive a gente menciona nessa entrevista algumas das perguntas que foram feitas durante esse debate. E depois dessa sessão, então, eu tive essa conversa com a Jenna. Vocês vão perceber que a entrevista não foi gravada em um lugar ideal, né? Foi na saída do cinema, então tem muito barulho, tem um momento que dá pra ouvir um grito, que na verdade é o grito de alguma personagem de algum filme que estava passando na sala de exibição ao lado. Então, eu peço desculpas e peço a compreensão de quem for ouvir. E, de qualquer forma, pra quem acessar lá no site, no feitoporelas.com.br, vocês vão encontrar toda a transcrição já da entrevista. Então, é possível fazer essa escolha de ouvi-la integralmente ou então lê-la pelo site. E só tenho a agradecer a Jenna, né, por ter concedido essa entrevista, especialmente em português, que é algo tão difícil. Então, não foi preciso traduzir a entrevista pra entregá-la pra vocês que estão nos ouvindo. Então, vamos pra entrevista. Primeiro, eu queria agradecer, né, a sua disponibilidade pra realizar essa entrevista. Eu gostei muito do filme. Pra começar, começando por algumas perguntas pessoais, né? Primeiro, quantos anos você tinha quando se mudou pra Suíça? E como que foi a sua formação pra trabalhar com cinema? Então, eu nasci em 1989 e fui pra Suíça bastante cedo, quando eu tinha 4 anos. E depois cresci na Suíça, mas passava todas as férias do verão com a minha família em português. E como é que passei a fazer cinema? É que eu comecei a fazer teatro como atriz, quando eu era menina, quando eu tinha 10 anos. E continuou até os 20 e estudei um ano na Universidade de Cinema Teoria. E depois eu entrei numa escola de teatro em Bruxelas, na Bélgica. E estudei 4 anos de atriz, de teatro, também um pouco de cinema. E sempre eu atuei nos filmes de amigos que eram estudantes da escola de cinema. Em Suíça, ou na Bélgica, ou na França. E assim eu aprendi a fazer filmes com ele e a ver. E desde que eu tinha 16 anos, eu escrevei guiões. Então, era sempre uma coisa para mim de escrever e contar histórias. Mas eu gostava de aprender por um lado, que era o lado de atuar. E sendo esse o seu primeiro longa-metragem, tem alguma diferença no seu processo de criação? Levando em conta justamente que tu trabalhas também a questão do roteiro. E como foi para você a diferença de realizar em longa-metragem? Ah, foi diferente porque é muito mais longe de escrever um guião. E também era... O que era mais difícil era ter o dinheiro. E porque na Suíça, eu acho, como o Brasil, o dinheiro para fazer filmes públicos, televisão, região e nacional. E foi muito difícil porque eu quase não consegui fazer o filme porque no início eu não fui apoiada. Eu tinha que escrever muito. Então, isso às vezes faz perder um pouco a confiança no guião. As curtas eram um pouco mais fáceis. Mas o que eu gostei mais nas longas é que há muita gente que vem e que vem trabalhar contigo. Depois do guião, tem várias pessoas que conhecem o seu trabalho, eles se juntam. E isso é muito mais interessante. E pensando que é um filme de crescimento, como foi perguntado depois da sessão, algumas questões sobre o fato de serem duas protagonistas bastante jovens, uma criança, uma adolescente. A pergunta repete um pouco o que foi falado depois da sessão, mas se foi inspirado em algumas das suas próprias experiências e se algum outro filme que aborde esse momento do crescimento também serviu de inspiração. Então, eu acho que o início do filme era um livro que eu falei, que era O Amor do Mundo, do Charles Ferdinand Rami, que conta a chegada do cinema numa aldeia pequenina, em 1920. Então, a chegada das imagens no mundo muito fechado. Isso era uma coisa. Depois era a ligação com o meu pai e com uma língua, com uma outra, quer dizer, viver num país e ter uma outra língua. Como é que isso se transmite ou não se transmite. E a experiência minha, talvez a relação a isso, mas todos os filmes não, é uma invenção. E os filmes que me inspiram, talvez pode ser o filme, que é o nosso querido mês de agosto, do Miguel Gomes, que é um realizador português, que é um coming of age film. Isso é... E outros... Agora para já não tem assim um... Não sei, não. Pensei nisso de primeiro. É só. Ah, sim. É, nesse aspecto do coming of age, eu fiquei pensando também, porque muitos dos filmes retratam meninos adolescentes. Sim. E a gente tem poucos retratos no cinema de meninas. Mais recente tem aumentado, né? Sim, sim, sim. É verdade. Essas meninas crescendo diante das câmeras, assim, os filmes que retratam esse processo. E aí eu fiquei pensando que tem um pouco de... de uma universalidade na história de coming of age, embora sempre tenha um contexto geográfico, um contexto histórico. Mas é interessante porque no seu filme, apesar de em algum momento ela estar mandando uma mensagem para uma amiga no celular e tudo mais, e a gente que passou por esse processo pegou o crescimento nos anos 90 e ela que é uma personagem que já nasceu no século XXI, mas quase a gente não percebe essa particularidade do século XXI nesse crescimento. É quase que uma história atemporal, né? Ah, sim, sim. É a questão do telemóvel, que é a nossa questão agora, no nosso ciclo. É verdade que eu não queria que seja uma questão central do filme. Então é por isso que a primeira cena também era... Assim ela está um pouco desligada. Eu estou aqui, ela está... É... Era uma maneira para mim que o filme não fala disso. Sim. Mas é verdade que talvez está ligada também com a minha adolescência. Nós... Eu tinha um telemóvel, mas não era assim. Os nossos, assim. Mas eu acho também... Não sei, mas quando tu ficas apaixonado para alguém, ou no verão, nesse momento, onde o tempo é muito... Ou tu passas o tempo no telemóvel, ou talvez já não estás no telemóvel, porque estás noutra coisa. Sim. E... E... Não sei. Mas pensaste que tu... Para ti é antemporal. Antemporal. Sim. Pode ser hoje, ou nos ciclos 90. Sim. Pode ser um... Um tipo de vivência de adolescente que está desconectado um pouco desse momento contemporâneo. Mas eu vejo isso de uma maneira positiva. Inclusive, um dos aspectos que eu gostei muito do filme foi justamente porque a gente vê essa fase da adolescência da personagem e isso não está vinculado a nenhum tipo de violência, bullying, essas questões que aparecem muito nas narrativas de adolescência contemporâneas. e ela tem ali as alegrias e as dores próprias do momento de crescimento, o desejo de fuga para a Indonésia, inclusive, mas não está vinculado necessariamente a um ato de violência externo a ela, mas ao próprio contexto familiar de crescimento, enfim. A de violência contra ela? Contra ela. Isso. Não, porque eu acho que o filme também fala de... um pouco de... sem poder. Sim. Ela quer dizer, ela não tem o poder de mudar a vida da Juliette, ela não tem o poder de... quer dizer, o contexto é assim, é aquela Suíça linda, mas também que tem diferença. Tem aqueles ricos que fazem o desporto no lago, tem Jean-Juliette que tem a sua vida, tem o Joel que está um pouco... ele é perdido? Sim, perdido. Perdido. E o pai está no lado, não sei o que, com a namorada, então ela está sem poder. E o que ela faz em frente disso isso não é violência, é tentar encontrar caminos. Sim. Então, sei, fugir, tentar encontrar também amizade, outra. Uhum. Porque eu acho que ela é um personagem bastante sozinha, como os dois outros. Então, quando sentas muito sozinha, talvez o filme fala de se juntar, outra vez juntar, e... É que eu, no livro do Ramon, eu acabo muito mal. A gente morre. E eu queria, eu queria fazer um filme também para dizer, nós não podemos juntar e... Unir solidões. Hã? Unir solidões. Sim, é isso. E mesmo que o momento, o momento do verão, depois a Juliette vai continuar a sua vida e não sabe... Mas isso, unidão, mesmo que são num momento preciso. Sim. E ela é muito jovem para entender a complexidade das coisas que estão acontecendo, principalmente com a Juliette. Sim, sim, sim. e outro aspecto que achei muito bonito foi a fotografia que é muito solar, né? É muito essa claridade, esse calor do verão mesmo que faz com que aquele lugar pareça realmente um lugar à parte do mundo, assim, desconectado do resto do mundo naquele momento. Aham. as duas personagens são ótimas, as duas meninas são ótimas, né? E a gente, assistindo ao filme, eu fico muito com o desejo de que elas pudessem ficar juntas de alguma forma. A gente sabe que não é possível, né? Não é tão simples assim, né? Mas eu queria saber como que foi trabalhar com as duas atrizes para construir essas personagens porque elas são adoráveis. Eu sou muito diversa. A Margot, a Clarice é muito calma, muito... E eu já trabalhei com ela numa corte que eu fiz 10 anos atrás e é muito fácil trabalhar com ela. A mais pequenininha era a primeira vez e ela tem a energia de Julieta. Ela não é como Julieta o personagem, mas tem aquela energia, tem medo de ninguém e então era um trabalho muito diverso, mas as duas, desde o início, a pequenina, Essine, decidiu que a Clarice era a sua melhor amiga. E então, é uma coisa assim, mágica, que elas duas se juntaram, também fora da rodagem. Que a Essine decidiu que se sentia bem com a Clarice e isso quer dizer, na câmera se nota, mesmo que estamos a trabalhar, mas que estamos a fazer as cenas, a energia é que nós, como dizem, fizemos bastante ensaio antes da rodagem, três semanas. Não todos os dias, mas passando o tempo, andar no lago, a falar, a comer gelado, também para ter a confiança. eu queria também dizer uma outra coisa que eu amo que eu digo nos cinemas, mas não aqui, em relação a Marco, as coisas que aconteciam na minha vida, que eu queria mesmo também falar do desejo de uma mulher jovem, muito jovem, para um homem, e que era no senso único, quer dizer, não falar do amor romântico, e isso era bastante importante contar a história do fantasma, do desejo para o homem, mas é um desejo mais grande também, andar fora, sair do que ela conhece. projetar nessa figura masculina uma possibilidade de fuga. É, é, e não é um, porque tu taves a dizer que o coming ovejo é um pouco diferente, mas também não é aquele coming ovejo dos primeiros amores, como antes, ou também os coming ovejos que acontecem no contexto da escola. Sim. E no contexto da escola ou do grupo, são outras histórias. Aqui, isso é, sim, eu, eu, eu decidi o mesmo de sair o personagem da adolescência de tudo isso e trabalhar no verão, no verão, nas férias, como é que conseguimos nessa período construir nós? Eu acho que é também por isso que dá uma sensação de que esse lugar é desconectado, porque ela não tem os amigos, enfim, esse mundo que geralmente rodeia uma adolescente. E também o que que o verão, essa época, depois da escola, são aqueles momentos muito, o que que fazemos? O tempo muda. para fechar, eu já falei antes da gente começar a entrevista, mas só reforçar que eu achei um filme lindíssimo, me emocionei muito no final, a sequência final da criança com a lanterna, a ave, o rio, achei lindíssimo, eu acho que é uma exploração muito bonita, tanto esteticamente quanto na questão da amizade das duas meninas, apesar da diferença de idade e das descobertas e dos desejos delas, como está expresso ali, essa vontade de ter um lugar, de sair, enfim, é um filme muito, alguém mencionou antes, interessante, eu acho que é mais do que interessante, eu acho que é, não que interessante seja ruim, mas é que é realmente muito bonito e emocionante. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Ah, e para finalizar, você poderia indicar uma diretora que você goste, um filme dirigido por mulher que seja algo inspirador para você? Ah, eu descobri há pouco tempo, mas tenho um pouco de vergonha porque ela é muito conhecida, eu descobri a realizadora que fez um filme que se chama Zama. Lucrécia Martel. Lucrécia Martel, o primeiro filme dela que se chama La Ciena H. Sim. Eu descobri esse filme que eu não tinha visto e eu adorei, adorei a maneira que ela filme todos os corpos das mulheres e dos homens, mas como é que ela conta essa história dessa família e as meninas, os desejos das meninas e como é que ela mete a câmera nos corpos das pessoas, mas eu acho que o olhar é mesmo bonito, não é bonito, é forte. Então, posso dizer ela. Outro verão, mas muito diferente. Ah, sim, muito diferente, muito mais, muito mais como uma peça de Chekhov, muito forte. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da entrevista com a Gena Hassi e que a entrevista tenha deixado quem não pôde assistir ao filme na Mostra de São Paulo com vontade de assistir o filme também, porque realmente é um filme muito bonito. E continue acompanhando aqui o Feito por Elas na nossa cobertura sobre a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. siga a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Leatherboxd. Todo o conteúdo que a gente está produzindo nessa cobertura está sendo postado nessas redes e também no Blue Sky, embora, sei lá, não sei se alguém está usando o Blue Sky. E todos os nossos podcasts, como sempre, estão disponíveis no site, no feed, em todas as plataformas de podcasts. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. A pesquisa pauta, o roteiro, a apresentação, a produção do programa Arte da Capa e a Edição são de Isabel Wittmann. A vinheta de abertura é composta por Felipe Aires e a locução da vinheta por Débora Garcia.